Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado GTA 4 DLC, as baladas do Gay Tony, beleza? Vamos juntos aí até o final do jogo, vamos dar uma saída aí com a galera aqui, ó. Estou com esses dois maninhas aqui, vamos dar um passeio agora rapidão. Só que eu tenho que arrumar um carro para quatro jogadores. Não quero esse não, quero esse vermelhão aqui. Sai, 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 sai! Nossa, sai! Galera com o carro vermelho, né mano? Bonho, você está driving como uma puta! Bom de estar contando com você novamente, El. Legal, cara. Você também. Só como os antigos. Sim, só espero que um bom resultado. Talvez esta vez, eu posso evitar um pedaço em uma cidade de correcção. Aqui vamos de novo. Blá, blá, blá. Põe em um novo recorde, DJ. Desculpe? O que? Agora você vai pegar todo o meu rosto e eu gosto do cara do cara, hein, sonho? Escute, aquele faggot que luta contra o maldito pode funcionar com um monte de modelos russos, mas o maldito não significa nada aqui. Oh, cara, eu adoro esse lugar. Tchau, tchau. 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 Eu sou um pouco mais ruim de um outro Nós somos fãs 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 sempre compreendendo e fãs fãs O que eu estou dizendo é que é bom para se casar E você tem que se casar como uma fãs 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 Certo, 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 certo E ele está certo, é bom para se casar Vamos se casar mais tarde, garoto Até mais tarde, mano Para um fã de fãs, você ainda é divertido Pegamos mais moral comigo aí Salvar a brincadeira, né Agora... Ou... Ou... Ok, vamos para a missão É, por enquanto tem uma missão marcada como M Nossa Por enquanto tem uma missão marcada como M Por enquanto tem uma missão marcada como M Lá, não sei que... De quem pertence a missão Mas vamos lá Caraca, passei quase a gente com a polícia, velho Por enquanto tem uma missão marcada como M Agora sim, né mano Agora vamos no estilo Oh, a polícia ali não viu, mano Oh, a polícia ali não viu, mano Por enquanto tem uma missão marcada como M Por enquanto tem uma missão marcada como M Agora sim, né filhão Agora tá bonito, né Olha aí mano, cara estragou minha Ferrari Por favor, proceda para a minha linha de rua, e por favor. Calculando a rua. Por favor, faça um turno no centro. Ah, tem que pegar a ponte. Calculando a 100 metros. Calculando a esquerda. Calculando a esquerda. Por favor, faça um turno no centro. Calculando a esquerda. Onde está minha câmera? O que é? É o que eu vou fazer? O que é? Você não gosta de me fazer. O que? Eu vou pedir para você sair. Eu vou pedir para você sair. Eu vou pedir para você sair daqui. Eu vou pedir para você sair daqui. De qualquer forma, eu vou sair daqui. Vamos lá. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Olha o taxista, velho. Olha o taxista, mano. Olha o taxista, mano. O que é que o cara está fazendo contra a mão ali? Que eu não entendi, mano. Olha o taxista, velho. Outro zoom. Feito. Outro zoom. Outro zoom. Outro zoom. Outro zoom. Outro zoom. Em 100 metros, torne a esquerda. Você tem que continuar. Em 200 metros, torne a esquerda. Em 200 metros, torne a esquerda. Por favor, seguem para o meu lado. Põe a esquerda. Torne a esquerda. Corte a esquerda. A esquerda. Quanto é a esquerda, por favor, de baixo. A esquerda é a esquerda. Você tem que ter que voltar para o que eu disse. Por favor, proceda para a loja. Que maneiro, velho. Era nossa essa loja aí no GTA IV, lembra? Só não bate na polícia. O resto é rasa, só não bate na polícia. Chegamos. Chegamos. Chegamos a latsa de uma pequena garota. Man, você precisa de cálculo. Olha você. E, you know, eu acho que, só de olhando para você, você não está exatamente com a 10-inch hose, mano. Me? Eu make girls wince. Ah, wince. Just a level with you for a minute, bro. Tony owes you money. Tony's my boss and my friends. So I'll help you out a little. But if you mention my hose again, I'll put you in the fucking ground. Jesus Christ, man. Ah, entendi. O cara estava sacando. Ih, ele está pegando um viadinho lá, não sei o que. Aí o cara, pô, o Tony é meu amigo e você liguei o problema dele, mano. Ele me paga. Ele é meu patrão, eu sou empregado. Não tem nada a ver. Não tem relação nenhuma a não ser patrão empregado. Nossa, velho. Ah, tá velho, ele é um cara, mano. É Luiz. Certo. Caramba, ele está coroa, velho. E lembra que a gente roubava carro para eles? Jesus, quem está te treinando? O cara deve ser um horsewhip. Olha você. Você é... 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 Você é um... Você é... Você é um... Você é um... Você é um... Você é um... A sua mãe sempre me afirmou que você era um garoto. Eu acredito que você esteja sujando. É claro que eu tenho. É claro que eu tenho. Tá gordo. Não tá que nem aquele... Na história do GTA IV ele tava forte. Era todo bombado. Mas eu estou de volta agora, bebê B. Eu estou de volta. E a sua vida acabou de divertir. Vamos, Lou. Vamos lá. Oh, e... Fatboy, você melhor deixar seus amigos saber sobre mim. Porque Kibbutz No. 1... É... 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 Maneiro, né? Então... Apesar dele ser, já... Ainda bem que nós já zeramos o GTA Então a gente pode tirar essa onda aí, né Já tá na playlist do canal Fala isso, galera Larga o like aí Larga o like aí Esse é o vídeo de hashtag 3, tá Só pra lembrar vocês O cara do Kai Rosa? Eu gosto de dirigir em primeira pessoa, fica mais realista Yo, yo, você acha que você tem um pouco mais escuro? Eu chamo de serious block-to-sun Oh, não! Eu só não me deixo responsável por sua inadequação E aí? Eu acho que você tem um pouco mais escuro Eu acho que você tem um pouco mais escuro Não tem nada, cara, cara Um pouco de neurose em um pequeno paciente Um pouco como um arma de arma sem ombro Você acha que é por causa do meu pequeno irmão que eu não tiro no lado de Nark? É, eu nunca disse que você estava em um jogador, cara. Não se lembra disso? Você poderia ter visto em um dos lados do Oeste. Ok, enough com as brincadeiras. Olha, eu fiz três... Galera, é o seguinte, eu parei aqui pra mostrar a referência pra vocês, ó. Olha lá, ó. Heavy Weapons. Isso aí é referência àquele filme Duro de Matar, entendeu? Heavy Weapons, ó lá. Arma pesada, mas é duro de matar. É referência à ele, entendeu? Tipo a zoação que a Robstar gosta de fazer, né? Ei, quantos meninos tem o juiz para entrar em alguma coisa do Oeste quando eles são 18? Em 10 metros, volta para a direita. Você tem um rumo. Calculando a rua. 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 E aí, você! O que você está fazendo aqui, Mori? Oi, velho, cofas! Dizemos que nós não estamos em negócio com você não mais. Você é um alívio-o, meu irmão. Não mais co-operação, meus amigos. É o tempo de descanso de descanso. Passa-o. Fala-te, Mori, você morrida. Você nos derrubou para a última vez. Vamos pegar esses cofas! E aí, você morrida. E aí, você morrida. Você morrida, Mori? Aqui nós vamos! Você sabe quem você está com você agora! Vamos lá, Luiz! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, isso é normal, mano. Você não precisa de descanso. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Luiz! Vamos lá, Luiz! Vamos lá, Cori! Vamos lá, Luiz! Estamos lá! Aqui é algumas bombas, mano. Vamos lá para tomar essas cofas fora para bem! É bom! Esses primeiros tiros de braço não colocam um launcher, mano! Eu sei! Eu fico com isso, mano! Não, eu quero dizer, eles podem fazer o que eu fico com você! Você está enrolando! Ninguém vai encontrar o launcher! É isso aí! Muito nervoso, Lopes! Você! Não! Aqueles caras! Um bom, Lopes! Tem mais na esquerda! Lopes! Nossa! Obrigado! Sim! Você pagou sua bosta! Nós conseguimos, mano. Agora você pode me levar para o shore. Ei, mano. Eu não consigo imaginar que você tem muito do nosso negócio, agora que nós tiramos todos os seus empreendedores. A imaginação não é um suporte forte, Luiz. Vamos deixar as logísticas para mim, hein? Ei, eu estou mais feliz de deixar tudo para você, Worry. Na verdade, eu não quero ser parte de nenhuma dessa coisa. Correta-me se eu estou errado, mas você e Tony são parceiros de negócios, não é? Claro. Eu, a sua mãe, sou o seu pai. Eu sou a sua assa também. Fique com ela. Vamos lá, Worry. Vamos pegar uma coisa que eu tenho. Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Eles estão bem. Eu estou me sentindo muito boiço sobre você, Luiz. Eu estou realmente f***ing boiço. É bom saber. Ei, você vem por aí, Su. Nós temos mais de coisa para discutir. É, 71%. Tempo, 3 minutos e 30 e pouco. Aqui está o seu cafecito. Graças. Queres açúcar? Não. Mami, sou eu. Luiz. Ei, filho, queres um cafecito? Sim, um chin. Um chin. Eu quero um café. Luiz, esse é o Sr. Santos. O que está acontecendo? Ei. Eu acho que eu não reconheço você de sua mãe não ter as fotos de você. Eu acho que ela não tem as fotos. Não. Você mencionou isso. Eu acho que as fotos não se alongam muito bem com graduation shots. Ei, quem o f*** é você? Bem, é complicado. O Sr. Santos é um negócio. Não é tão complicado quando você pensa sobre isso. Você vê, sua mãe aqui já está fazendo aquele clássico Americano. Em outras palavras, ela está vivendo além dela. Ei, be polite quando você fala sobre minha mãe. Eu estou sendo muito polite. Você? Eu gosto dela. Ela é uma boa mulher. Se eu não gostaria, eu iria virar essa cidade por agora. Mami, você poderia virar para mim para dinheiro. Mas o que você pode fazer para ganhar dinheiro? Eu iria para ganhar dinheiro. Eu iria para ganhar dinheiro. Ei, cuidado, filho. Eu poderia ter você matado. Oh, eu estou com medo de você, filho. Como você dorme de noite? Quanto é uma mulher? Quanto é uma mulher? Ei. Ela me chamou, ok? É a negócio. Nós geramos a serviço. Ela conhecia a rusa. Ela deveria ler a pequena. Você realmente é um pedaço. Eu sou um negócio. E acredito, meu amigo, pode ficar muito pior, meu amigo. Agora, calma a fucka. A mãe me disse sobre você. Talvez você possa me ajudar a pagar a sua mãe. Então, essa construção não tem que chegar a um fim. e eu vou te ver no final. Ok, ok. Ok, vamos lá. Como sempre. É bom ver você, senhora Lopez. Luiz, cuidado. Sim, eu vou ficar rico por você. Você não tem que me julgar, Luiz Lopez. Você é apenas como seu pai. E não tem que ir embora. Não tem que ir embora, o pai. Vamos entre ela. Ela é fechando por aqui. Não deixe de acompanhar o próximo capítulo. Tamo junto, deixa o like ai. E deixa nos comentários se vocês acharam do capítulo. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.